Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida 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 Te adorarei Te adorarei Te adorarei, Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Adorarei Adorarei, Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Foi assim que Deus me fez Foi assim que Deus me fez, então adorarei